Não tem nada para oferecer em troca. Um guerreiro corajoso. Atacar! Um amante inesquecível. Eu não vou esquecer nunca. Desculpa, eu estava distraído. Eu me caso com Davi. Obrigado, meu rei. Prometo honrar a sua confiança. Este é o homem que deve ser coroado. Foi escolhido e ungido pelo próprio Deus para ser o novo rei de Israel. Soldados, presos de homens. Ninguém toca em Davi. Como um simples pastor de ovelhas se tornou... Rei Davi. A nova minissérie da Record. Atacar! . Obrigado.